Eu estou aqui com a Dra. Luciana Vieira Lopes, é médica obstetra de Sheila Carvalho, acabou de sair do centro cirúrgico. Como foi, Dra. Luciana? Eu sei que a senhora faz milhões de partos, mas a gente quer saber um pouquinho como foi o de Sheila. Então, a gente faz milhões de partos, mas cada um é especial, né? E o de Sheila é especial por ser o de Sheila e Tony, foi um parto muito lindo, nasceu de Júlia, linda, perfeita, eles dois estão felicíssimos e não é mais um, é o de Sheila e Tony. E a emoção na senhora chegou a ver na hora? A gente não consegue, a gente percebe tudo que está em volta da sala, mas a atenção é sempre ligada ao nascimento, né? Mas sempre tem uma música agradável, sempre tem festa, sempre tem choro da mãe, né? E o pai sempre muito emocionado e a gente percebe, assim, toda a felicidade deles. Minutos depois do parto, de Sheila Carvalho e o papai aqui, que acompanhou tudo. Tony, conta aí, como foi essa emoção? Ah, e o parto pra mim também, né? Porque não foi só pra ela, não. Eu fazendo força junto com ela e vamos embora, mas deu tudo certo, graças a Deus. Um momento muito mágico, assim, que não tem como descrever, sabe, esse momento. É um momento único. Aí fica os dois, assim, emocionado, tanto ela quanto eu, na expectativa, sabe? Mas é tão mágico, eu acho que só quem consegue passar isso é quem viveu. A gente não consegue descrever, assim, com palavras, como é perfeito, sabe, esse momento. A gente sempre escuta falar, né? E quando você segurou sua filha, a primeira vez não falou? Nossa, eu não queria largar mais. A doutora foi levar ela pra salinha, né? O Bessário lá, né? É o Bessário, né? Levar ela pro Bessário. Aí tá aí o núcleo ia desnudar, aí como é que larga? Eu, meu Deus, aí fiquei naquela coisa. Agora eu tô me preparando pra poder dar o banho, né? Eu já passei pela primeira fase, que é a fase do desmaio, né? Essa fase eu já passei, então... Você viu tudo? Você viu o parto todo? Eu fiquei mais do lado de Sheila, né? Não foi aquela partezinha que fica com o pano e tal, parte do rosto dela. Não fiquei do outro lado, não, que sai. Mas na hora que ia tirando a Julia, eu comecei a filmar, que eu tava filmando tudo. Aí filmei aquela emoção, né? Da mãe, do momento, que é também descritível, esse momento. A Julia nasceu, você sabe que horas foi? Ai, foi por volta de duas e alguma coisa. Duas e alguma coisa. É, as 14 e alguma coisa. Vai dar o banho da sua filhinha e sucesso, boa sorte. Obrigado, obrigado mesmo, viu? A gente vai dar uma saídinha agora, gente, porque a Sheila vai amamentar. Boa sorte pra você, Sheila. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Estou aqui com a doutora Cátia Ciaraújo, pediatra, neonatal, e participou do parto de Sheila Carvalho. Doutora Cátia Ci, conta um pouquinho como foi. Então, Julia nasceu super bem, chorou logo a nascer, foi colocada perto de Sheila pra amamentação, ainda em sala de parto. Teve um apigar de 8,9 e evoluiu muito bem, né? Sugando só no seio. Está fazendo amamentação. Ela faz amamentação exclusiva. Nasceu com peso de 3,95. Hoje está com peso de 2,870. Então, perdeu apenas 7% do peso ao nascer, o que é excelente, porque os bebês, nos primeiros dias, eles podem perder até 10% do peso ao nascimento. Uma criança muito saudável, Sheila, uma mãe maravilhosa, está amamentando, está feliz da vida. O pai muito participativo, isso é muito importante. Então, o Tony está presente desde a sala de parto e não sai da maternidade. Já deu banho? Já, o primeiro banho de Julia, quem deu foi o Tony. É, e ele está muito participativo. Isso é muito importante para a amamentação, a mulher ter o apoio do marido, da família. Ela também tem toda a família que está envolvidíssima. As avós, a irmã dela, então, muito bom. Então, a nota de Julia? A nota de Julia é 10 e da família de Julia é 10 com louvor. A Sheila já está saindo do hospital, feliz, radiante, e a Julia ali, dormindo, já amamentou, não foi, Sheila? Já, minha filha, agora eu posso dizer, né, na realidade, como é. A村sa, minha filha, amoroso,預광o,łościo, arquitecto efeito, eu posso dizer, né, naobiça, tumors, verente jogador. Legenda Adriana Zanotto